O que é o Põe na Roda? É falta da gente ir lá mesmo, puxar a orelha, lembrar que tem que usar sempre camisinha. É importantíssimo ter um evento desse porte para que esse tipo de informação seja sempre difundido e que a gente lembre os jovens, embora tenha informação abundante por aí, do quão importante é você usar camisinha, se prevenir e também não ter preconceito com as pessoas que têm HIV. O Pedro falou de informação, uma coisa importante que a gente percebeu aqui na plateia é que as pessoas têm muita vergonha, as pessoas desconhecem o sistema de saúde do Brasil, o SUS, que têm todo tipo de procedimento para fazer as pessoas se prevenirem, desde a prevenção e até o tratamento. Acho que a coisa mais importante que a gente tem que falar para você que está assistindo esse vídeo é que a prevenção é o começo de tudo. Usar camisinha vai fazer você ter uma sobrevida muito maior do que aquelas pessoas que por um acaso esqueceram o preservativo e se você por um acaso esqueceu o preservativo, tem consciência de que o sistema único de saúde está preparado para te receber no centro de saúde e para você fazer o tratamento. Então use camisinha sempre e se proteja. É isso, acima de tudo use camisinha, essa é a mensagem principal, a melhor maneira de prevenir e enfim, não tire da cabeça literalmente, das duas, use camisinha.